A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Esquadrilha da Fumaça e o barulho que vocês estão ouvindo está dando show aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou deixar o Lava Fontura aqui, a rua do São Bódromo e do A.M. Olha vocês aí. Outra definição aí. Vai adiante. Faz a ver adiante aí. Rua, aí na frente, Alcubrá, Zeliza, Alves e Carvalho. Essa ponte que vocês estão vendo aí agora, bem na frente, é a ponte da Casa Verde. Aqui, acessam a Avenida Brasileiro. Também está registrada para vocês. Continuar mais um pouquinho aqui com a coisa da Lava Fontura. Mais um pouquinho da Brasileira. Tem alguma coisa nova aí, por exemplo, aí. Outra vez que eu passei, não tinha. Mas a missão perante tem que... Estão lá mais um pouquinho. Tem o Charlie's Dog. Antigo. Hoje, o canal das Percito Streets. Esteve pela Zona Norte. Ainda tem alguns deles. Anteiradores. Olha lá, pessoal. Levantei um pouco a fumaça. Tivemos aqui nessa região, eu acho. Do lado esquerdo, a gente vai somente que foi registrado. Eu filmei para vocês aí o sítio do Minhas, né? Tá lá, pessoal. Viram? Tá lá, bacana. Um pouquinho, né? A de três em cima da área. Pode voltar o vídeo para você ver. Você que está vendo o vídeo agora. Acabei registrando um pouquinho ali na da Esquadrilha. E aí, você vai ver o vídeo agora. Beleza? Beleza? Vamos finalizar aqui. Sorora. Gelo em nome da saúde. Tem que ser registrado também nessa parte aqui. Aí da rua. Vocês vão lembrar aí da rua aí, ó. Ouro. Haiti. Eles lembram, né? Valeu? Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Abraço Quem acompanhou ali Valeu